Se gostas do teu clube e queres estar por dentro de tudo o que se passa, ajuda-o a crescer. É rápido, fácil e grátis. Segue a página do Facebook clicando Gosto. Subscreve o canal do Youtube e ativa as notificações de novos vídeos. Vê os jogos em direto ou indiferido na plataforma MyCosJogo. Se és clube Mel, vê na tua TV e pressionando o botão verde do comando. E não te esqueças de passar pelo site oficial, onde tens tudo num só espaço. Futebol Clube de Alverca Media. Várias plataformas, um só clube.